Entre a água dos meus olhos Entre a água dos meus olhos Saudada por te não ver Sobre o rio da minha vida Entorno saudades tuas Já não saudades perdidas No monte das luas Sobre o rio da minha vida Entorno saudades tuas Que pranto me lava a cara Por quem choro este tormento Que aumenta o me rasgar Tão profundo sentimento Que pranto me lava a cara Por quem choro este tormento Este silêncio amarrado Que grita dentro de mim Não é tristeza nem fado Não é tristeza nem fado Mas o princípio do fim Não é tristeza nem fado Não é tristeza nem fado Não é tristeza nem fado